Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com receita de mãe. E hoje a nossa receitinha, gente, está de deixar vocês com água na boca, porque eu vou fazer uma sobremesa gelada de framboesa com uma calda maravilhosa de sorvete, sabor leite condensado, gente, que fica muito bom e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações, porque todos os dias estou postando delícias para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. Bom pessoal, para começar a nossa receita, aqui na caneca eu tenho uma xírica de chá de água e já está fervendo. Vamos desligar o fogo e vamos acrescentar dois envelopes de gelatina de framboesa. Eu estou usando de framboesa, mas vocês podem estar usando da preferência de vocês. Vamos mexer bem até dissolver. Tá vendo, ó? Dissolveu. Agora vamos reservar. E agora no leitificador, nós vamos bater a nossa gelatina, duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Vamos tampar e vamos bater por dois minutinhos. Deixei bater por dois minutos. Agora vamos transferir para a travessa. E eu tenho essa travessa aqui de 25 centímetros. Vamos colocar a mistura da nossa sobremesa. Agora nós vamos levar na geladeira por umas duas horas, porque essa sobremesa aqui tem que ficar bem firme e depois voltamos para dar continuidade. Vamos lá. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já está pronta. Ela está bem firme. É importante deixar os minutos certinho, tá? Agora nós vamos colocar aqui por cima uma calda, gente. Essa calda é calda de sorvete. Ela vende no mercado, tá? Vocês encontram facinho. E não é caro, gente. Nessa aqui eu paguei 4 reais. Essa aqui é cobertura de leite condensado. Olha só, gente. Vocês podem estar comprando também de chocolate ou de morango, que fica bom também. Então é uma cobertura que não tem segredo, né? Que já vem pronta. É só comprar no mercado, nas lojas de doceria que vocês encontram facinho, tá bom? E a cobertura de leite condensado de sorvete é a gosto. E receitinha pronta. Agora só resta a gente cortar um pedaço dessa delícia para experimentar. Vamos lá. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa sobremesa maravilhosa vai sair na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, gente. Se saboreando, se deliciando com essa sobremesa cremosa. Olha. Pessoal, tá bem cremosa, bem geladinha. E com essa cobertura, nossa, gente, deu um toque muito especial, muito gostoso. Hummm... Hummm... Legenda Adriana Zanotto